MÚSICA 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 Quem vai narrar este jogo sou eu, Silvio Luiz. Estes comentários do Palmeiras. Silvio Luiz, assim como quando a gente se encontra, não tem a dúvida. Quando essas duas equipes estão em campo, vai ser um partidaço. Separem as suas bisnaguinhas que hoje tem jogo aqui no Stadefoss. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Tira a bola! Opa! Quem vai pegar essa criança aí? Maravilha de lançamento, vai balando! Agora tem que fazer ela chegar até o pagode. Pela linha de fundo. A Tunes. Inteligente a jogada do moleque. Ela foi embrasteirinha no cantinho. O molheiro não ia chegar nela, não. Compa, ali. De Natale. Está certo, está certo. Columissão dificulta a defesa, hein? O que é isso, comissão? Vai para cima deles. Vai, fica por espaço e depois cruza. jogou lá no meio da cozinha lá vai ela pela lateral mas trasterinho beleza foi, 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 foi ele, ele jovem que não perdoa todo mundo estava sabendo que era perigoso fazer isso aí, fizeram assim mesmo e daí, deu no que deu passe perfeito no pé de um cara que sabe fazer gol o apito do árbitro nem esfriou e já temos o primeiro gol do jogo Di Natale sensacional, passe vai na samba, vai na samba olha ela lá dentro Manolas derrubou é isso, bonitão tomou a bola na Cátia do Rio já pensou? olha só se o cidadão fura essa bola puxa aí, tá que bolaça pô, 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 pô para a Cátia do Rio está dentro do banheiro agora Boa noite. Boa noite. Boa noite. Veio as barbas do profeta, está todo mundo correndo em dobro, olha quanto gol está saindo. Ah, eu falei, mas todo o espaço que deram para o malandro ali, estava na cara que isso ia acontecer, estava na cara. Esse é gol de quem sabe, brilhante finalização, agora a defesa também ajudou, né? Estamos agora com 2x0 no placar. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto, né? É, foi, 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 foi dele! É, rapaziada, na hora que parecia que estava tudo certinho, ele foi lá e guardou. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time, principalmente se for o seu. Conseguiu achar um buraco para fazer um belo lance. A criança vai rolar de novo, a diferença agora é só de um gol. Um gol para dar confiança, é manter o ritmo e tentar o empate. Adulis, De Marcos, Sousaeta. Gostei, gostei desse passe. Opa, apareceu um chute, mas saiu uma saída. Então, outra frente que se joga, malandro. Muito bem a defesa agora. Ele apareceu no momento exato. Opa, chama a polícia! Que isso, meu filho! Vamos mandar ele para o hospital, hein? Sousaeta meteu o bico nela lá para frente. Manolas. De Bruyne. E por aqui, vossa senhoria, põe fim na primeira parte do espetáculo. 2 a 1 no primeiro tempo. O jogo está em aberto. Vamos lá, pessoal, já tem jogo no segundo tempo. Sousaeta. Caralho. De Marcos. Saiu aqui de trás para tentar resolver. Não sei se vai conseguir. Está lá, na cozinha. Olha que chance para citar. Finalmente, eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso, não. Não sei se era o caso, não estou achando esse passe aí cumprindo demais, hein? Jogou para onde o nariz está apontando e acabou arrumando a cozinha. Jogou para onde o nariz está apontando o nariz está apontando o nariz está apontando o nariz está apontando o nariz. Jogou para onde o nariz está apontando 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 o nariz. O time vai colocar um novo jogador em campo. Eu só quero ver esse cara correr. Você está descansado e não tem desculpa nenhuma. Vamos lá. Van Persie. Klaan. Ele vai tentar jogar ali direto no meio do pagode. Bonito, Valando. Bonito. Joga pelo alto agora. Debrunier. Jogaram a bola ali na direção da cozinha do adversário. Tim Natale. Jogaram a bola ali na cozinha do adversário. De Marcos. É, meu irmão. Eles passaram o cadeado lá atrás e parece que não vai ter jeito de entrar. Esse aí, esse aí parece um bailarino Dá uma olhada, manda só Espetou Sobrou pra ele na medida Recuou pro goleiro Eu não gosto dessas coisas não, hein Tá bom, tá bom Aí pela esquerda tá legal Sem nenhuma opção de passe Ui, ui, ui Que belezura essa bola Maravilha de drible Palmas para ele Que perigo essa arrancada O cidadão chegou na hora cá pra arrepiar o derrubo Matit Olha só de onde ele mandou pro pagode Porra, meu Olha que lançamento que ele fez O goleirão tentou encontrar alguém lá na frente Olha só o lançamento do menino Cortou com a ponta da bota Arrepiou todo em cima dele E acabou fazendo essa pau O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Jovem Pan Jogada muito inteligente que acabou no pé de quem sabe concluir Belo gol E eles já correram atrás do empate O São Paulo está pressionando que vai chegar uma hora que vai acabar fazendo um gol de qualquer jeito Conseguiram se safar dessa Mas olha, se continuar assim não vai dar não Maravilha de lançamento, hein Balão? Chegou o quartel da hora H No limite Boa jogada na estrela Pode armar ali um pagode Páscoa Nasterinho Beleza Rosada, do jeito que a coisa está indo Pode começar a aparecer teia de aranha lá no fundo do gol, hein? É, Silvio, parece que hoje a torcida não vai poder comemorar No limite Eles estão administrando o placar Mas o placar não é bom Precisa jogar um pouco mais à frente, ter mais ousadia João Perce Bateu para frente Sensacional o passo Vai na samba, vai na samba Jogo empatado Perdeu um monte de chances Será que vale a pena ir para cima e abrir a defesa lá atrás? Dominou certo Fica a redonda Mas não pegou bem da finalização Esse é o tipo de jogador que transforma um centímetro quadrado num latifúndio redondo A bola chegou, ele bateu É assim que se faz Eu sabendo que você, meu filho Sabe fazer melhor que isso, sabe? Dessa vez não foi Mas tem que estar sempre esperto quando você joga contra ele Olha só o lançamento do menino V de partida As duas equipes jogaram